Vamos aplaudir com muito carinho, muito entusiasmo Ivanildo Vila Nova e Severino Feitosa Cadê os aplausos de Limoeiro? Atenção Feitosa, atenção Vila Nova Gênero Cestilhas, tempo 5 minutos Assunto, o Centenário do Rei O Centenário do Rei Cadê os aplausos pra Ivanildo Vila Nova e Severino Feitosa? Atenção Feitosa Januário com Santana Os seus extremosos pais Exu foi a sua terra E foi praça em Minas Gerais E toda homenagem É pouco pra quem merecia mais Ele que deixou cartaz e que fez parte desse bando Hoje no lugar que passe pelos caminhos que ando Tem um salão enfeitado e uma sanfona tocando Seu cartaz é formidando Seu nome eu ainda promovo Sua alma viajou e mais vem pra terra de novo E suas canções Eles ainda moram dentro da alma do povo Foi um artista do povo de mais perto e mais além Devia viver mais e seu tempo chegou aos cem E aquela sanfona branca Não toca mais pra ninguém Chorei no seu requiem E seu nome eu guardo na mente Ele utilizava os trajes de um lampião valente Lampião não fez baiome nem Gonzaga matou gente Se criou no sertão quente Teve o grito de vaqueiro Foi também policial antes de ser sanfoneiro Começou nesse nordeste e foi pra o Rio de Janeiro De Marinês foi parceiro a rainha do chachado Gonzaguinho ele adotou em Pernambuco o seu estado E se viu de batente a fama do quinteto violado Se foi muito venerado de outros foi o guru Colega de Dominguinhos, ídolo de Caruaru E trouxe a paz pras famílias da sua terra Da feira de Caruaru e cantou galinha e perua O nome Luiz Gonzaga e o apelido de lua Usou a fama do pai pra poder fazer a sua Escreveu a vida crua do nosso solo divino Amigo de Ludo Gero e do mestre Vitalino E botou em outros países nosso baião nordestino Juntou-se com o mar colino, com a água e a espuma Os jovens lhe admiraram sem dificuldade alguma Foi homem de três mulheres e morreu dos braços de uma Foi mais leve que a bruma que sopra pela geleira Artista do São João e forrozeiro da fogueira Nas composições bonitas do grande Humberto Teixeira Seguiu de Luiz Vieira também uma linha oposta Foi ídolo de Elba, Ramalho, de Betânia e de Galcosta E foi quem botou o baião no São João que o povo gosta Cadê os aplausos? Com mais carinho, mais entusiasmo Para Ivanildo, Vila Nova e Severino Feitosa Concluíram as cestilhas? Vamos agora passar para a dupla O mote em sete sílabas Tempo, cinco minutos Atenção público presente Atenção poetas Atenção membros da comissão O mote é o seguinte Tem gente jogando fora a melhor fase da vida Tem gente jogando fora a melhor fase da vida Eu quero ouvir os aplausos para Ivanildo Vila Nova e Severino Feitosa Atenção 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 Pode haver algum destaque no peito do viciado Que pratica este pecado E não quer que Deus lhe implaque Que pode fugir do craque Mas mergulha na bebida Vai tornar-se um homicida E vai pra onde o lixo mora Tem gente jogando fora a melhor fase da vida A mocidade é sem palha e é um período boêmio Aliás é como um prêmio difícil de se alcançar Quem for velho vai chorar Quem for velho vai chorar a juventude perdida Quando a vida é bem vivida Se aproveita a qualquer hora E tem gente jogando fora a melhor fase da vida De risos e desenganos não é a nossa existência E quem pratica violência pra o corpo adquire danos Tem jovem com vinte anos que depois de que lapida Vai chorar arrependida Seu pai geme e a mãe chora Tem gente jogando fora a melhor fase da vida Com maldade, com desgraça e com imperfeita atitude Tem gente que a juventude perdeu igual a fumaça Porém quando o tempo passa a saúde se liquida E da matéria combalida Todo tecido se torna E tem gente jogando fora a melhor fase da vida Quem desobedece aos pais de matéria sem minua Vai passear pela rua, vai dormir nos bacanais Se esquece muito mais da casa da avenida Quando se sente perdida Chora pra nossa senhora Tem gente jogando fora a melhor fase da vida Aviso a moça e rapaz Aviso a moça e o rapaz E não queira ser kamikaze Que quem perder essa fase Não recupera jamais Pra o país dos funerais Só tem passagem de ida E a hora da despedida Pode ser hoje ou agora E tem gente jogando fora A melhor fase da vida Escapar de um golpe rude Pode não ser duvidoso Mas o homem caprichoso Pode mudar de atitude E quem está na juventude Aproveite em seguida Que isso é uma jazida Que o homem lhe explora Tem gente jogando fora A melhor fase da vida Essa é a melhor era Pra se aproveitar de tudo Brincadeira Do estudo Da emoção A quimera Do prazer E da paquera Como fase colorida Que depois fica ferida Que todo tempo piora E tem gente jogando fora A melhor fase da vida Pode ser trabalhador Ou quem vive na cidade Apenas de vaidade A procura de amor Que a vida é como um motor Que pode Que para logo em seguida No momento da partida Até a chave se tora Tem gente jogando fora A melhor fase da vida Quem quiser ganhar O câncer E o período Do desejo De paixão De amor E beijo Fez essa A última chance Pra se fazer E o romance Não deixa a chance Perdida Que quem é velho Duvida Da firmeza Da escora E tem gente jogando fora A melhor fase da vida Tem que ter muito cuidado E seguir de Deus o caminho Esquecha cachaça e vinho E essas coisas da cidade Só continue amizade Se ela não for perdida Porque essa nossa lida Não busca nenhuma escora Tem gente jogando fora A melhor fase da vida Perder a adolescência Com ameaça e perigo É implorar um castigo Pela mão da existência Quem curta a existência Qualquer droga É engolida O momento Da partida Até a infância Chora E tem gente Jogando fora A melhor fase da vida Cadê os aplausos Pra Ivanildo Vila Nova E Severino Feitosa Concluindo o mote Em sete sílabas Agora vamos Pra mais uma tarefa Pra dupla Mais cinco minutos Atenção Membros da comissão jogadora Público presente Poetas O mote da cacílabo É o seguinte Esse povo merece ser punido Pra pagar o que fez Fez ou faz Isso mesmo Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz Com a humanidade Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz Com a humanidade Aplausos pra Ivanildo Vila Nova E Severino Feitosa Música 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 Nesse mês de setembro Com pesares Pela regra do crime organizado Com incêndio, sequestro e atentado Pois São Paulo está indo pelos ares Música Já são mais de noventa militares Sem escolha de tipo nem idade E os líderes que estão por trás da grade Não atendem nem trégua nem pedido Esse povo merece ser punido Pelos males que faz com a humanidade Música Em sessenta as ações oportunistas Desejava uma guerra mais solene Música VPR Unil-se a Aliene Dois dos grandes grupos Música Terroristas Música Que matavas nas ruas e nas pistas Praticando a maior atrocidade E entre os nomes de quem mais fez maldade O de Dilma Rousseff está contido E esse povo merece ser punido Pelo mal que fez a humanidade Música Já se vão cinco décadas Já se vão cinco décadas que Fidel Instalou o regime que era bom Mas depois colocou El Paredón E começou a perseguição cruel Música E pelas vagas do Porto Muriel Os cubanos buscaram a liberdade Pra Miami, pra Florida Com saudade do país Que ainda é oprimido E esse povo merece ser punido Pelos males que faz com a humanidade Música Rio Centro foi vítima de arsenais Quando havia regime militar Música Gonzaguinha tentou denunciar Aí foi perseguido até demais O massacre que houve em Carajás Continua na mesma impunidade Música Os culpados respondem liberdade Música E o processo impetrado Foi perdido Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz com a humanidade Música Temos mais de um grupo no planeta Praticando a vingança O ódio de Ira Na Irlanda e no Eri Tem o Ira Lá na França e Espanha Tem o Eta As brigadas vermelhas Com bereta Pois mataram Mais de uma autoridade E a máfia tem sido Uma entidade Que no mundo Tem mais sobrevivido Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz com a humanidade Os desfios Os desfios ninguém pode somar Toda empresa tem sobra de propina E onde é que agora está a Georgina Que faliu nossa rede hospitalar E esse tal de Fernando Beramar Que matou e roubou em quantidade Esse deve pagar atrás da grade Cada um crime por ele cometido Esse povo merece ser punido Pra pagar o que fez com a humanidade Música A Coreia nação muito agressiva Vive sempre com o dedo no gatilho Que insungue o pai Depois o filho Pois só pensa em foguete E em lojiva Não querendo que o seu povo viva Nem fartura Nem na fertilidade Eu conheço o que é necessidade Com medo das ordens do partido Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz com a humanidade Música Mais escândalo eu ainda sugiro Por exemplo os pastores mafiosos Que são monstros terríveis e gulosos Muito mais de qualquer um bom vampiro O que faz o apóstolo Valdomiro Comprar cada avião propriedade Tudo em nome de Deus Mas na verdade para Deus Ele é só mais um bandido Esse povo merece ser punido Pelo mal que faz com a humanidade Música Através dos ataques suicidas A Al-Qaeda tornou-se kamikaze Ainda há pouco num prédio de pingazes Conseguiu arrancar setenta vidas Se contar com as torres destruídas De três mil mortos Pois foi a quantidade Já mataram Bilal Isso é verdade Porém é um castigo resumido Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz com a humanidade Quem criou a escravidão cubana Que a riqueza é toda pra o Estado E quem traiu o regime é condenado Pela lei que é muito desumana Componentes da máfia italiana Que pratica a maior atrocidade Onde o Papa Dublê de santidade Numa túnica de ódio Anda vestido Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz a humanidade Música Veja agora o que faz o talismã Mesmo sem a fronteira e o combate Atacando no vale do Suat A Malala, a família e a irmã Atirando em nome do Irã Pregou a somente santidade E a menina temendo a mortandade Pois fugiu de uma vez Pra o Reino Unido Esse povo merece ser punido Pra pagar o que faz com a humanidade Aplausos, mais aplausos Pra Ivanildo Vila Nova e Severino Feitosa Concluindo o morte da Cacilbo Consequentemente a parte que vai a julgamento Agora mais cinco minutos Lembrando, não vai a julgamento o gênero final Galope Piramar E a pedido do povo Dos organizadores Desafios É bem mais o sexto ou o seto desafio Aqui o povo quer disputa Briga Cadê os aplausos pra Ivanildo Vila Nova e Severino Feitosa Sou acostumado com a profissão Com a minha viola por cima do peito Eu faço repente e assim tão bem feito Que para todo mundo é admiração Você já conhece esse meu rojão A minha maneira de improvisar Pois bote mais força pra me acompanhar Suba pela serra, desça na montanha Quem canta comigo ou corre ou apanha Nos dez de galope da beira do mar Só faz três semanas que eu fiz campanha Pois em Linoeiro, belíssimo local Vem um festival internacional No gênero final, topei essa manha Eu que não pensava subir a montanha Peguei desafio mais rudimentar Eu já sei que eu tiro o último lugar Quando é o assunto, ataca meu mano Só faz eu lembrar de Raimundo Caetano Nos dez de galope da beira do mar Eu sei que você é pernambucano Do mesmo estado do meu nascimento Na sua cabeça tem conhecimento E na minha ideia não falta um plano Cantando repente eu sou soberano Você herói aprendeu a brigar Pois se manifesta pra me agradar Que eu sou repentista Aqui na cidade na hora do verso Acaba amizade nos dez de galope da beira do mar Sei que nós nascemos na mesma cidade Porém somos filhos de um mesmo estado Temos um trabalho bem realizado Talvez um costume e uma afinidade Quem a diferença é pequena de idade Eu procuro agora até pra mostrar Esse meu batismo de documentar Mas sei que você tem duas vezes trinta Pintou o cabelo e os versos não pinta Nos dez de galope da beira do mar Eu nunca botei uma arma na cinta Que sou inimigo da tal violência Tive com você nessa existência A grande amizade que não foi extinta Nesse mesmo quadro que o colega pinta Fome também é o ângulo que aprende a pintar Sou seu companheiro para viajar Em qualquer lugar, em qualquer um abrigo Aprendi com você e você comigo Cantando galope na beira do mar Relacionamento se chama de antigo Entre Vila Nova e Feitosa Nunes Os nossos trabalhos ficaram impunes De alguma ameaça e de algum castigo Hoje há bebês servindo de abrigo Para essa dupla que é popular Lá de vão pessoa é no seu lugar Deixou a viola, virou locutor Nem é sonoplasta, nem é cantador Nos dez de galope da beira do mar Eu já ouvi gente pelo interior Na hora que fala sobre cantoria Coloca primeiro a sabedoria Dizendo que ele é um professor Tem professor burro que não é um cantador Não sabe das coisas e nem pode ensinar Eu não aprendi maneira vulgar Só sei o assunto que o colega canta Tem força no verso, na voz, na garganta Cantando galope na beira do mar Agressividade nós não temos tanta O nosso bairrão tá ficando frio Porque nenhum deles canta desafio Chamando o outro só de sacripanta Ou de mentiroso que se agiganta Pra nossa plateia não se enganar Que nenhum dos dois cuidou de atacar Um chama de velho e o outro coroa Parece sete mil se atacando Lisboa Nos dez de galope da beira do mar Sei que a nossa parte já foi muito boa Com nossa viola assim sustenida O último repente é a despedida Que eu faço por ti e por minha pessoa Aqui improviso na sala se esbroa Tem tanta gente pra nos escutar Despeço de todos que quero voltar Para minha cidade, minha capital Obrigado a todos desse festival Nos dez de galope da beira do mar Valeu, mais aplausos pra Ivanildo Vila Nova e Severino Feitosa